A partir de agora, a gente conversa aqui em conjuntura com o Maurício Quintela, ex-deputado federal, foi candidato a senador por Alagoas e agora é secretário estadual da infraestrutura do governo do Estado. Secretário, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Obrigado, obrigado. Inicialmente, é um assunto que interessa a todos nós aqui alagoanos e, inclusive, gera muita curiosidade. É com relação à privatização do aeroporto internacional Zumi dos Palmares. O que é que isso representa na prática? O senhor foi, inclusive, ministro dos transportes. Bom, isso representa uma revolução, sem a menor dúvida, não só no Parque Aeroportuário de Maceió, do Nordeste, porque foi um bloco que foi concedido, e também no turismo de toda essa região. Primeiro é preciso, viu, Flávio, que as pessoas compreendam um pouco a diferença entre privatização e concessão. O que houve aqui foi uma concessão. Privatização é quando você vende uma empresa, um ativo público, uma empresa pública, e ela não volta mais para o poder do Estado. A concessão não, é o contrário. É o que houve com o aeroporto. Por exemplo, a Ceau agora, ela foi privatizada. O aeroporto de Maceió foi concedido juntamente com Recife, Aracaju, João Pessoa, Campina Grande e Juazeiro do Norte. Então, o que é a concessão? O Estado pega aquele ativo, normalmente porque não tem mais condições de fazer investimento. É o caso da Infraero hoje, ela não consegue mais investir nos seus aeroportos, nas suas redes. E Maceió, como Recife, estava ficando para trás em relação a Salvador, que já foi concedido, a Fortaleza, que já foi concedida, o aeroporto do Rio Grande do Norte, São Gonçalo do Amarante, que também já foi concedido. E durante o período da concessão, que no caso aqui serão 30 anos, a concessionária, a empresa vencedora, ela paga uma luva, ou seja, que nós chamamos de outorga para o governo federal, para investir em educação, em saúde, em segurança, pagar dívidas, enfim, é uma decisão da equipe econômica. Essa outorga que estava prevista para os três blocos de aeroportos, em torno de 400 milhões, aqui para o Bloco Nordeste, 150 milhões, ela chegou a 2 bilhões e meio. No Bloco Nordeste, que foi o bloco com a maior concorrência, era 150 milhões, chegou a 1 bilhão e 900. Então, foi um leilão de absoluto sucesso. Eu fico muito feliz porque esse bloco foi concebido quando eu era ministro, iniciamos estudos, muita gente dizia que não haveria interessado no Bloco Nordeste, queriam fazer Bloco Sudeste, Bloco Sul. Eu vim aqui com o governador Renan Filho, nós fizemos algumas reuniões junto à PPI, que é o Programa de Parceria de Investimento do Governo Federal, e deixei o leilão encaminhado. E fico também satisfeito que o governo Bolsonaro tenha dado sequência aos bons programas do governo anterior. E isso representa que Alagoas terá um investimento de mais de 400 milhões durante o período de concessão, dos quais grande parte nos primeiros cinco anos. Então, o nosso aeroporto vai ter ampliação de terminal, ampliação de pista, de pátio, um projeto imobiliário, vai poder receber aviões maiores, mais voos internacionais. Para você ter uma ideia, Fortaleza, antes da concessão, tinha apenas seis voos. Internacionais, diretos. Hoje está chegando perto de 70 voos, porque essas grandes empresas, e a que ganhou aqui o Bloco Nordeste é uma empresa espanhola, que controla 250 milhões de passageiros do mundo, ou seja, duas vezes e meia o número de passageiros que voam no Brasil durante um ano inteiro. É uma empresa que é considerada a primeira operadora de aeroportos do mundo, com aeroportos na Europa, na Espanha, aeroportos como o Barradas, em Madrid, o aeroporto de Heathrow, em Londres, 12 aeroportos do México, o aeroporto da Colômbia, o de Santiago do Chile. Então, é uma empresa com muita experiência. E, além disso, eles vendem os seus destinos lá fora. Então, muitos negócios, sem dúvida nenhuma, virão para Alagoas. E o aeroporto de Maceió, dentro desse Bloco Nordeste, eu digo que a joia da coroa hoje ainda é, claro, Recife, que é o maior aeroporto, mas Recife, o aeroporto de Recife, ele está dentro da cidade, com limitações para o crescimento e, depois de Recife, naturalmente, porque nós somos o estado mais bonito, nós temos a capital mais bonita e um aeroporto com possibilidade de crescer muito, mas vai passar em pouco tempo a ser essa joia da coroa. Tomara. Vamos agora às coisas aqui da terrinha. Bom, o senhor chegou na Secretaria da Infraestrutura, pouco tempo depois, justamente na véspera da chamada privatização do aeroporto, houve o fechamento da CVL. E o que se diz é que as atribuições do CVL vão passar para a Secretaria da Infraestrutura. Realmente a Secretaria está preparada para absorver esse serviço? Sim, está preparada. O CVL é um órgão muito importante, que fez história durante a sua existência, serviu a vários governos, foi muito importante para o desenvolvimento da engenharia de Alagoas. Mas hoje a existência da CVL é na ótica do governo e também pela necessidade do governo de manter uma política de responsabilidade fiscal, teve o apontamento da sua liquidação necessária. O governo hoje já ultrapassou o limite prudencial para pagamento de folha de pessoal. A CVL custa de folha por mês aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais. Ou seja, se você arredondar, são 15 milhões por ano, durante um período de governo, 60 milhões de reais. Ou seja, para a situação atual fiscal do governo, seria muito difícil manter essa estrutura. E o governo, depois de muito estudo, verificou que partindo para a liquidação, idealizando corretamente os seus servidores, todo mundo terá seus direitos trabalhistas respeitados, poderá prestar um serviço à população na mesma qualidade, até porque as suas competências serão absorvidas pela Secretaria de Infraestrutura e pela CETRANDES. E a gente espera que o Estado não perca qualidade nos seus serviços de engenharia. Claro que é uma tristeza para todo mundo se chegar a esse ponto, mas foi necessário e faz parte da modernização do Estado, da otimização dos recursos públicos que são parcos, não são em Alagoas, mas no Brasil. Bom, o funcionário do CVL tem um acordo judicial homologado que fala que em quatro anos o Estado não poderia demitir nenhum deles. O senhor saberia dizer se esse acordo vai ser cumprido? Não, o acordo vai ser cumprido, não na demissão. Isso é uma avaliação, um ponto de vista dos servidores da CVA. O Estado entende diferente. Quando se aponta para uma liquidação, há, sim, a possibilidade jurídica do afastamento dos seletistas, com, claro, a devida indenização. Hoje, me parece, já que eu estou lá há pouco mais de 15 dias e ainda peguei o período de carnaval, que a CVA tem 68 servidores seletistas, dos quais 60 já são aposentados. Apenas oito não estariam já aposentados. Mas há a possibilidade, sim, e a decisão do Conselho de Acionistas e da Assembleia Geral, haja vista as condições da empresa e o seu custo alto de manutenção, em desacordo com as possibilidades do Estado, foi apontar para essa liquidação. Que vai demorar, ainda vai ser, tem todo um procedimento, um protocolo para ser seguido. Enquanto isso, o Estado pode continuar discutindo essa questão da CVL. Outra questão, quando o senão começou a ser especulado para ir para a Secretaria da Infraestrutura, falou-se muito de que a Secretaria estaria esvaziada, que muitas atribuições teriam ido para a CETRANDE, a Secretaria de Transportes. E o senhor terminou aceitando. O senhor está ciente dessas atribuições que foram perdidas para a CETRANDE? Não, olha, isso foi uma decisão de governo lá atrás. Na verdade, a Secretaria não está esvaziada. Muito pelo contrário, é uma secretaria com potencial gigantesco. O que houve foi uma divisão de competências. A Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano, ela passou a ser responsável pela recuperação das rodovias alagoanas, pelo transporte, pela mobilidade das cidades. E a Secretaria de Infraestrutura tem outras competências. A política de habitação, a política de saneamento, água, esgoto e as diversas obras que nós temos no Estado, como centro de convenções, marco referencial, construção de barragens. A principal obra que existe no Estado hoje está sob a supervisão e a responsabilidade da CENFRA, que é a construção do canal do sertão alagoano. É claro, nós temos muitos convênios antigos, convênios federais de muita responsabilidade que estão sob a responsabilidade da Secretaria, convênios de mais de 20 anos, como o Catolé Cardoso, como a macro-drenagem do tabuleiro, dentre outros. Então, muita gente tinha receio de assumir uma secretaria que, sem dúvida nenhuma, pelo histórico, é uma secretaria, vamos lá, de risco. Mas eu estou muito preparado, estou muito animado com o trabalho que pode ser desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura do Estado. Ela sempre foi uma secretaria muito forte. Então, eu vou procurar utilizar toda a experiência que adquiri durante a minha vida pública, como vereador, deputado federal, secretário, ministro de Estado, as relações que tem em Brasília, com a bancada federal, vou precisar muito da bancada federal, já me reuni com o deputado Marcos Beltrão, que é o coordenador da bancada, e hoje já estou indo para Brasília com o governador para que a gente comece a destravar esses contratos que são importantes para a Lagoas. Se você pegar, por exemplo, o sistema Catolé Cardoso, que falta pouco para ser finalizado, com pouco recurso, o Estado termina a segunda etapa e pode voltar a... e pode terminar a obra em um ou dois anos, desde que haja recurso, é uma obra que vai garantir o abastecimento de água da Baixa Baceió, que há pouco tempo quase entra em colapso. Você tem a macro-denagem do tabuleiro dos Martins, que você pode concluí-la com aproximadamente 8 milhões de reais, uma obra de um impacto gigantesco para toda a parte alta de Maceió, e uma obra que já dura aí mais de 20 anos. O canal do sertão alagoano. O Estado fez uma renegociação, uma obra problemática, que por várias vezes o Tribunal de Contas da União já a colocou na lista que vai ao Congresso com obras com irregularidades graves. O governador do Estado repactou essa obra, tornando-a mais barata. Nós já estamos no trecho 4, ou seja, o canal do sertão, ao final, ele terá 250 quilômetros. No governo Renan Filho, nós saímos no quilômetro 64 e estamos hoje já com água até o 110. E a obra está em andamento. O que nós vamos ter que fazer agora é um trabalho político para que a União suplemente, porque faltam 180 milhões para terminar o trecho 4 do sertão e nós temos apenas 64 milhões da Lua. Mas já fizemos os primeiros contatos com o Ministério, uma obra prioritária para o Brasil, para o Nordeste e eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir viabilizar esse recurso e terminar o trecho 4 o mais rápido possível. O canal do sertão, secretário, é um projeto para quantos anos ainda? Olha, depende da disponibilidade de recurso que o governo federal ofertar. Nós sabemos que hoje o orçamento é uma guerra. O Brasil passa por um momento muito difícil. Nós já vamos para o terceiro ano com um déficit de quase 140 bilhões, um déficit de previdência que chegou ano passado a quase 200 bilhões e se não houver a reforma da previdência, isso vai crescer de forma exponencial. Podemos chegar a 280 bi ainda em 2019 e isso inviabiliza o investimento. Então, mas nós estamos muito confiantes de que o canal do sertão, mesmo com todos esses problemas, sendo uma obra da dimensão social que tem, como a transposição do Rio São Francisco, o canal do sertão baiano que está se iniciando agora, ela receberá uma atenção especial do Ministério. É uma obra que vai beneficiar mais de um milhão de pessoas ao seu final. Nós já temos, como eu falei antes, 110 quilômetros de canal já com água, já servindo a uma parte do povo sertanejo. Hoje já passa por sete municípios, quando tiver concluído vai servir a mais de 40 municípios alagoanos. E agora o nosso objetivo é não só dar sequência à obra do canal, como também dar funcionalidade ao canal. Hoje você já tem o abastecimento de água de algumas cidades, como por exemplo a cidade do Inhapi, que agora saiu do sistema coletivo do Alto Sertão e o governo já construiu o seu sistema individual, já está abastecida diretamente pelo canal do sertão. Toda a adutora do Alto Sertão também já recebeu um reforço para o abastecimento de água via canal do sertão. Agora, depois da conclusão do trecho 4, quando iniciarmos o 5 e passarmos por o Rio de Água das Flores, a adutora da bacia leiteira também será reforçada pelo canal do sertão e também o governo já se prepara, já está com a obra em andamento para ampliar a captação de água em pão de açúcar. A Codevasse já está em projeto, com projeto avançado para três grandes perímetros irrigados, também já nessa parte que está pronta do canal. E o Estado, governador, na semana passada, autorizou a construção de 21 barragens entre 1,5 km e 7 km, também abastecida pelo canal do sertão. Então, o canal do sertão é uma redenção, é uma redenção para o povo sertanejo e o governo está absolutamente disposto a fazer investimentos para poder dar funcionalidade ao canal, tanto para irrigação como também para o abastecimento das cidades. Ok, vamos ao intervalo. A gente volta daqui a pouco a conversar com o Maurício Quintela, secretário da Infraestrutura do Governo do Estado. A gente volta daqui a pouco.